E aí 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 e que que ele falou agora que ele acabou de falar é que falei que eu não chamei é mas ele falou que não é pelo grupo que ele vai tem que ligar para aí agora eu só fiquei aqui agora eu fiquei aqui ó esse rapaz aqui eu estragou o brinquedo de papai e que ele fez alguma brinquedo de papai disser que o pato foi normal rapaz estragou o não dá tudo é motivo de piada aí não sei mano nós estamos gerando conteúdo aqui normal você que não foi pequena minha cabeça é pequena não tem como não tem como não você tem um palmo de cabeça eu acho que daqui para baixo é só esqueleto seus órgãos tudo e fica aqui dentro eu acho que tem dois séculos e aí pai deixa eu falar uma coisa aqui chega 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 aqui vai que é que você tá me deu um cheirinho aí você tá de novo pai você vai convencer a menina eu fui muito perto não tá me avisado que a galera escuta não vamos pegar essas coisas papo E aí vem cá é assim você vai dar ela lá é é o seguinte vai lá pai se chama brinita porra é porque tem que ser o distanciamento só se a cara do convite não você tá coroa nem chega perto escuta é o seguinte tá mais perto pai peraí boi calma hein a gente tá emoção a pose a pose a pose e se curta mora onde aqui é pertinho daqui não para mim é longe mas ele falou que tudo é perto não tá de carro aí então tá aqui já arruma suas coisas não buscar você você achar se você achar bom fica mais se tá bom tá ruim já ganhei um bocadinho de seguidor mano ela é pura já é pura quebrada pura da quebrada vem só soltar pipa aí a senha com a galera é eu vim só soltar pipa mas ó você acha que ela quer agora você vai arrumar para ela agora o que que você quer falando que ela quer pode falar em vídeo ó queria uns gorózinho né e eu achou o canto certo com a desgorocos que a todos patroa aí vou só a senhora e que que você vai até aceitando se tiver não matando né boi o resto tem moral pode buscar os os goró com ela a gente correu e se ela é quando a colocar botar beba ideia vai mais fácil né é mais fácil né não não tem essa não não a gente vai buscar bom se tiver que ela gosta que não é maçã na filha a gente vai buscar o boró o borói o borói o borói a gente vai buscar o boró se você for buscar as malas primeiro como que é não só busca as malas se alguém fizer minha prova de amanhã mas tem que fazer prova esse que eu gosto amanhã nós buscaram então depois da prova pronto depois da prova a gente tá lá na ponta da escola esperando não é online é online não faz aqui porra não é online caralho e se estressou eu não vou te dizer não vou te misturar pergunta que ela faz a vida faz o que solta o pipa e já soltou pipa não eu não sei nem para onde vai eu não sei nem para onde vai a galera do nordeste não é muito fã né são paulo é que eu acho que a capital são paulo e rio né qual é a minha sorte rio ou são paulo pô fui para o rio semana passada todo lugar tinha pipa todo lugar mas aqui também tem pô é que aqui a temporada não chegou até começando agora mas é que já vi que tem na real free fire tirou nossas pipa do alto é porque lá não deixa a gente tá acostumado a jogar bola no calçamento o esporte da gente lá é futebol aí meus dedos filma meus dedos aqui ó é um chunão a miséria entendeu isso aqui tira um cabaço dedo grande da miséria o que você tá rindo e é o seguinte então depois da prova tá combinado a gente pode pegar suas coisas a gente pode pensar nisso 15 dias é caramba não a gente vai dessa noite para você eu não vou falar a vida inteira 15 dias 15 dias é muito bom ela tá achando muito 15 dias valeu a vida inteira tudo aí a gente vai dessa noite para pensar direitinho mas no mínimo 15 dias correto em uma semana no mínimo 15 dias pirando pipa cortando todo mundo ali lá não cortar todo mundo calma não vai com calma eu corto só os dedos vão com calma vai dar bom só que que é linha chilena eu só conheço ceró que é pó de lâmpada com cola né as paradas pronto eu só lembro só ser essa aí esse é raiz hein quebra os vidros né a calça do cremoso de mulher é só as calças femininas que eu quero comprar calça masculina tem um negócio de diminuir é bom que o calço feminino já saiu me me sinto bem confortável gostoso é bom que eu tô sem roupa que a coisa eu pego emprestado já era partiu é pronto 30 36 para lá não desenrola uma roupa aí para o trago nosso coro rás pra cima bora é a gente tem uma roupa para baixo 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 você conhece a palavra de deus conhece a palavra de deus sim a pena que eles pegaram meu lanche não vai com pecado vai cobiçar por favor vou pegar seu lanche eu rolo quando era você para cê poder comer que dia eu não sei que dia foi frio sai sai segura aí ó oi minha batata pai batata safou na perna já que só naquele dia ele vai mexer com tudo é bom hein já tá dura você batata não Tem a vida melhor que essa, pai? Pizza Esfirra Uma maçada Quer mais o que, pai? Eu quero mais porra nenhuma Olha lá pro barraco, acho que nada Você não dá conta não, pai Não é azul não, porra, vou deitezão Cadê? Olha o caralzinho Pai, deixa eu ver se eu... Aí tu vai, aí já é sacanagem, né? Balizar meu peitinho Só uma massagenzinha Pode fazer, hein? Pode Parece que tá com o peito grande, malhou hoje Peito, tá inchado Parece que tá bom com a massagem Com o dente, vou fazer Morder tua orelha Vou morder tua orelha Maldoso Pode ficar à vontade Tá surgindo aqui, ó E aí, quero assim Olha só, vai aqui, pô Pô, é isso Hã? Pô, é isso Minha mulher, pô Você não sabia? Você não sabia? Dá um beijo Um beijo na mosqueta Tá errado, não tá umas coisas aqui? Tá vendo, pai? Olha Acho que hoje já era, pô E aqui quem manda aqui é nóis E aí? Tá errado, então? Pai, meu pivete é meu caçula Parece com o seu irmão Parece com ele, vem cá Nicos Vem cá, Nicos Vem cá Vai atirar de papai É pecado atirar de papai É pecado atirar de papai Não aponte lá, lava pra ninguém, né? Tem a hora Cadê a benção de papai? A benção? Ele tá na mão de papai, não A benção aqui, olha A mão, me dê sua mão Toque 5 Não Ele tem medo Esse aqui é o mais velho Esse aqui é o caçula Esse aqui é o mais velho Você nunca ficou de pé no chão na vida, não? De pé no chão? Chinel Sem chinel Não Não, não tem Teve um sonho, não? Não, tipo assim Já, mas eu botei a aceleração pra coisa Mas acho que no caso dele é porque ele não tem, né, velho? Tem e ele perde Sei lá onde estão as coisas dele Tem que fazer um cotinho aí pra dar o aceleração Você também não vai Pode pé no chão também Mostra aí, mas mostra aí com a dos pés Cadê? Cadê? Eu sou o que eles fizeram Não, não, não Vai falar o carregador Oxe, velho Caralho Caralho Você perdeu o cacete deles dois Ele e o anão lá em cima Ele chorando Queria dar na cara do anão mesmo Mas ainda bem que ele é o anão Mas pelo menos Mas pelo menos Seguiu os conselhos de Pai, né? É que ele dá muito trabalho Se eu te der um tapa, Pai Briga com alguém de seu tamanho Não foi brigar com o anão O que você acha do cremosinho, Feijão? Pegar no peitinho dele Eu perdi a moral mesmo, viu, mãe? Pegar no peitinho Vai, manda o fã consciente pra galerinha Fã consciente Vai, porra Lembra daquele menino da vida do crime Hoje ele se transformou Viu que aquilo era ilusão Não, tá bom, já mostrou o talento, porra Tá bom E aí, meu filhão Como é que tá? Suave Pega a visão, galera Mano, só uma onda inteira Vai pro hotel Fazenda Que legal, velho A galera do Nordeste Foi cremosinha Com vontade de meter uma bala Caralho Que airsoft, velho Caralho Não erro não, Fals Caralho Tá gravando pro canal Olha lá Aqui é o Iago Nossa câmera Cavalo tá indo Os Nordeste E eu não vou agora Porque eu tenho um monte de bagulho pra resolver Mas a gente conseguiu Uma parceria do Mumbuzão Né? E do hotel também Hotel Fazenda Então o pessoal tá indo Seis horas da manhã Eu vou dar um susto Ei, ei, eu saio de tu agora Essa experiência, meu mano Precisa disso não Eu ainda tô com a marca daquele Não acertou não, papai Então é isso, galera Deixa eu Eu vou deixar um WhatsApp Aqui Que é o meu Eu não quero dizer assessor Mas tem uma pessoa Que tá olhando as mensagens Se tá filtrando Parcerias, né? Então chama o WhatsApp aí Se você tem alguma empresa Tem algum hotel Tem alguma Não sei Alguma coisa que eu posso agregar Com a mansão A gente disponibilizou esse número E a gente já fechou Várias parcerias Fechamos com o médico Fechamos com esse hotel Fechamos com o busão Fechamos com o biquíni Fechamos com o pastel Né? Pastel Ele Olha, dá um nível Até aqui, ó Ele trouxe a massa pra gente A gente gravou Tudo mais Eu vou pro canal da mansão Postou no stories Então, mano Você que é de São Paulo Você que quer fazer parceria A gente fechou com frutas Né? Então, muitas vezes Agora a Viton, mano Ficou um tempo Pra entrar em contato comigo Acredito que o Instagram Devia ter uma ferramenta De tipo Eu sou uma empresa Coloquei meu CNPJ Tá lá Tudo mais Provei Eu consigo entrar com facilidade Com os influenciadores Mas não Não tem esse contato Então agora a Viton Demorou um tempo Galera, eles mandaram Mensagem em fevereiro Julio Querendo fechar comigo Eu não tive esse contato Então eu tô disponibilizando WhatsApp Pra facilitar Facilitar Esse contato Entre a empresa Toguro Não é WhatsApp pra seguidor Toguro Peço desculpas Mas é Empresa Toguro Parceria Toguro Então, Masha Tamo junto E Masha Tô procurando uma empresa Também de parceria De Airsoft Né Você que não Não sabe Tirou o CR Que é tanto de arma de fogo Antigamente As Airsoft Necessitava ter o CR Então Vamos ver quem ficou Na Mansão Maromba Ficou poucas pessoas Eu vou revisar Totalmente o conteúdo Da Mansão Maromba 2021 A gente vai vir Com conteúdo diferente Mansão Grey Do Free Fire Totalmente diferente Também E acompanhe